Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso, Senhor Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso, Senhor Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Pois com teu braço forte Realiza os prodígios Pois com teu braço forte, Senhor Me erques do chão Pois com teu braço forte Realiza os prodígios Pois com teu braço forte, Senhor Me erques do chão Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso, Senhor Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Pois com teu braço forte, Senhor Realiza os prodígios Realiza os prodígios Meu Senhor Meu Senhor Pois com teu braço forte, Senhor Me erques do meu coração Me erques do chão, Senhor Me erques do chão, Senhor Me erques do chão, Senhor Eu abro as portas 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 do chão Eu abro as portas do chão, Senhor